Olá meus amigos, canal Mano Amigo outra vez na feira do troca de custódia, feira do troca, outro chama feira do rolo, canal Mano Amigo outra vez divulgando cultura, coisas do sertão, você pode observar aqui várias pessoas que vendem, troca de bicicleta, todo tipo de mercadoria, som, televisão, a feira do troca de custódia no sertão de Pernambuco, peço outra vez que vocês se inscrevam no meu canal, dê o like, compartilhe, dê o joinha para fortalecer os meus trabalhos, aqui estou outra vez com a minha guerreira, aqui do canal Mano Amigo, vou até mostrar o adesivo para vocês aqui, para vocês se inscreverem no meu canal, dê o like, compartilhar, feira do troca de custódia, no sertão de Pernambuco, é meu patrão, o canal Mano Amigo outra vez fazendo uma cobertura de todas as mercadorias, aqui estou na minha banca aqui do meu amigo Ailton, ele vende ferrais, ferramenta, é, tudo, chadeto, chibanca, coisa do homem do campo, né, e pode observar aqui várias mercadorias que ele tem aqui na banca dele, meu amigo Ailton, da cidade de Arco Verde, é cadeado, é alicate de pressão, é todo tipo de chave, a banca aqui do meu amigo Ailton, da cidade de Arco Verde, bota, bomba d'água, é, ferramenta, máquina, maquita, furadeira, fio, essas coisas, é, borda, lixadeira, você vai encontrar aqui várias ferramentas, de boa qualidade, do material antigo, só do puro aço, você pode olhar, olha a quantidade de chave que ele tem aqui, todo tipo de chave para a máquina, caminhão pesado, tratores, tá bom, estou aqui mais meu amigo aqui, Ailton, da banca aqui, é o canal Mano Amigo, é o canal Mano Amigo, outra vez fazendo a cobertura do Agreste e ao sertão, e aí meu patrão, meu amigo, é o amigo aqui, não é isso, não é isso, cabeleireiro aqui, é aqui um grande cabeleireiro do bairro do Macambira, fio do troca e da venda de custódia no sertão de Pernambuco, sertanha, né, valeu aí, um forte abraço para o gerente da compesa de sertanha, do canal Mano Amigo, é Ailton, meu patrão, você aqui é o dono da banca aqui, da Ailton, é o Cibolinha, da cidade de Arco Verde, canal Mano Amigo, outra vez divulgando cultura, coisa do sertão, valeu, essa outra vez que vocês se inscrevam no canal, dê o like, dê o compartilho, deixa o joinha, aqui é outro, estou aqui outra vez, entrando aqui na feira do gado, para mostrar outra vez a vocês, gado, bode, aqui é a feira do gado, meu amigo, olha a junta de garrota aqui do meu amigo Marcos, aqui uma linda junta de garrota, mansinha, que está acaricendo os garrotos aqui, qual é o preço aí, meu amigo, 7,5, 7,5, passadinha de carro na moda, viu, pronto, 7.500 reais, passada no carro, para vocês botar para Araté, fazer todo tipo de serviço, uma linda junta de garrota, de garrota, meu amigo, aqui Marcos, irmão de carreirinha, de carrinho, aqui Marcos, custódia no sertão de Pernambuco, recebam um forte abraço do canal Mano Amigo, garrota bonito demais, da raça Nelório, valeu aí Marcos, e podem observar aqui, é, vários, junta de garrota, sol, bezerro, coisa de qualidade, feira de animais de custódia no sertão de Pernambuco, canal Mano Amigo outra vez, divulgando cultura e coisas do sertão, Quero deixar um forte abraço aqui para o, para as quilombolas Socorro e Sueli, do quilombo Buenos Aires, em custódia no sertão de Pernambuco, canal Mano Amigo outra vez, divulgando cultura, junta de garrota aqui, o rapaz disse que eles são meio bravos, dois garrotos por 4,600, 4,600, não, tá, o amigo está passando o preço deles aqui, 4,600 aqui, a junta de garrota, canal Mano Amigo outra vez, divulgando cultura e coisas do sertão, Seu Zé, tudo bom meu patrão, quero deixar um forte abraço aqui para, para minha amiga, Ildete, e Lucé Hildo, do bairro Nossa Senhora de Luz, custódia no sertão de Pernambuco, canal Mano Amigo outra vez, divulgando cultura e coisas do sertão, feira de animais de custódia, no sertão de Pernambuco, que é uma linda vaca, vaca de leite, pode observar que as tetas delas ali, é uma linda vaca de leite, a feira de animais de custódia, que é o, a, só bezerro, aqui é um, é um, lugar que está sendo só bezerro aqui, um curral dos bezerros, pode observar aqui só, só bezerro, feira de animais de custódia, feira do gado, que vocês venham conhecer a feira do gado de custódia, que é uma feira que tem muitas opções de gado, capinos e ovinos, aqui, custódia no sertão de Pernambuco, canal Mono Amigo outra vez, divulgando cultura e coisas do sertão, pode observar ali, é o pessoal que faz as trocas de, calça de boa, essas coisas, vários, cavalos, feira de cavalos, troca, vende cavalos, animais, todo tipo de animais, estou aqui no pátio da feira, vou aqui, direto para a feira de, de capinos, da cidade de custódia, canal Mono Amigo, outra vez, divulgando, coisas, do sertão e do agresto, quero deixar um forte abraço também para, os meus amigos, aqui é uma linda, vários animais aqui, quatro carneiros aqui, de ótima qualidade, é meu patrão, pode dizer os preços dos animais, pode dizer os preços, pode dizer os preços, é a quanto os carneiros, esse carneiro maior é a quanto, é porque eu estou fazendo um canal, pesquisa de preços aqui, é um canal no YouTube, só para saber dos preços, é a quanto esse maior, valeu aí, o canal Mono Amigo, divulgando cultura e coisas do sertão, você pode observar aqui, vários animais, feira de animais de custódia, onde você encontra, cabrito novo, cabra, todos os tipos de animais, quero deixar um forte abraço também, aqui para o meu amigo, Janielson e Nadil Ferreiro, da oficina Uniferno, em custódia no sertão de Pernambuco, é o corpo, aqui vocês vão observar, aqui a boca do meu amigo, aqui com cabeçada, com chucar, com coisas do agricultor, coisas do sertão, que é os currais, com vários animais, podem observar aqui, aqui tem a ovelha, de qualidade, para você comprar, venham conhecer a feira livre, de custódia, já vem muita gente, vem do Agreste, vem do Recife da capital, vem do Agreste de Pernambuco, vem várias cidades, para deixar um forte abraço, aqui também para o meu amigo, e primo, Zenaldo de Severina, na cidade de Venturosa, no Agreste, e meu primo também, Leondas, na cidade de Santa Luzia, do Tidre, no Maranhão, forte abraço, do canal Mano Amigo, Quero agradecer a Deus, outra vez, por ser forte em conhecimento, em amizade, que da vida, a gente só leva isso, não leva outra coisa, meu amigo Elias Moreira, e aí meu patrão, aqui você pode observar, um rebanho de, de bode, para vender, na feira de animais, de custódia, é meu patrão, pode passar o preço dos animais, é a quanto? R$650, R$650 os dois, né? R$650, tá bom, R$650, aqui, os dois animais, junta de, carneiro, ovelho, não sei se é marco, é fêmea, os dois animais aqui, R$650 os dois, obrigado aí, canal Mano Amigo, fazendo nova pesquisa de preço, na feira de animais, de custódia, pode observar aqui, é animais de qualidade, o ovinho, o capim, aí meu patrão, é quanto um pelo outro, aí meu patrão, é R$300, R$300, R$300 um pelo outro, pode observar aqui, carneiro e ovelha, de qualidade, aí meu patrão, conta essa juntinha de, de carneiro, R$750, R$750, junta de carneiro aqui, é da raça santinês, né, da raça santinês, aqui do meu amigo, como é seu nome? Pedro, aqui com uma, linda junta de carneiro, para vender, estou na mão, amigo, outra vez, divulgando cultura, coisas do agréstito, do sertão, que pode observar, que tem, animais com fartura, na feira de animais, de custódia, é a quanto meu patrão, esses animais aí? R$170, R$170, cada um, tá bom, obrigado, tá bom, meu amigo, outra vez, divulgando cultura, e nova, pesquisa de preços, para vocês, que estão em casa, que não vem a feira, ficar por dentro dos preços, para comprar, e para vender. Quero deixar aqui, um forte abraço, a Meme, e Nivaldo, no sítio, Boa Vista, custódia no sertão, de Pernambuco, um forte abraço, do canal, mano, um amigo. Quero também, deixar um abraço, para Maísa, e, Marcos, no sítio Tombador, custódia no sertão, de Pernambuco, forte abraço, do canal, mano, amigo. Também, a turma, de Carualina, forte abraço, Carualina, povoado de Carualina, no município de Sertânia, um forte abraço, do canal, mano, amigo. feira de animais, de custódia, no sertão, de Pernambuco, quero agradecer também, a Deus, pelos meus, 1190 inscritos, do canal, quero agradecer, aos meus inscritos, e aos meus seguidores, que o canal é feito, do apoio, dos inscritos, e seguidores, podem observar aqui, que é, os animais de qualidade aqui, a ovelha, o bode, feira de custódia, no sertão, canal, mano, amigo, sempre divulgando cultura, é Luiz, quero deixar um forte abraço, aqui, para os meus amigos, Marcelo, e Zenei, na cidade de Brejo de Areia, no Maranhão, um forte abraço, do canal, mano, um amigo, aqui é os, os galpões, o pessoal, coloca os bichos, 700, com a cabra dessa, 700, 700, e é o galpão, e o, outro, parte da feira, né, canal, mandando, sempre divulgando cultura, quero agradecer, outra vez, a Deus, por ser forte, em conhecimento, e amizade, e pode observar, aqui, o, 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 os caminhões, porque quando a feira é boa, vem gente de todas as cidades, do Agreste, do sertão, e os caminhões que, vem para, transportar os animais, a feira, é de 20, é, é 4 mil, é todo tipo de caminhão, aqui é o, 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 observar aqui, a, 3 quartos, cheia de animais, de bode, porque aqui é, é uma feira topada, custódia, tabira, é uma feira que, tem muitas, opções para comprar animais, e preço, venham conhecer os preços, e a feira de animais, de custódia, só o carro carregado de animais, é uma estrada carregada de animais, aqui é, as minhas amigas aqui da, das barracas, Dona Célia, Seu Paulo, Dúzia, Tota, que é o parte da feira, é, quando observaram que, é muita gente, do, que vem comprar, que vem, a maioria vem do Agreste, Toda vez, eu gosto de mostrar, o, o pátio da feira, porque, para vocês verem que, onde tem muito carro, muitas coisas, aqui é, as barracas, que tem as comidas, típicas do, sertão do Nordeste, a buchada, galinha de capoeira, os custos com bode, aqui é, o pátio da feira, você vai observar, que, tem vários, caminhões, que servem, tudo carro que carrega, transporta, os animais, aqui da feira, de animais, de custódia, peço outra vez, se vocês, se inscrevam no meu canal, dê o like, compartilhe, dê o joinha, para fortalecer, os meus trabalhos, se inscrevam, que, é de graça, pessoal, não vai, é, pesar para ninguém, é uma coisa, que é questão, de querer ajudar, canal, mano amigo, outra vez, na feira, de animais, de custódia, se inscreva, compartilhe, dê o joinha, canal, mano amigo, outra vez, divulgando cultura, até outro dia, e, muito obrigado. Obrigado.